Colonada! Hoje nós vamos explicar algumas palavras e expressões que nós falemos aqui na colônia e que tem gente que às vezes não entende. Esse aqui é o dicionário do colono, parte 3. Anjoline, que na cidade o pessoal chama de capelete. Apinchar, é quando tu atira alguma coisa. Arrodear, é dar a volta em alguma coisa, em torno de algo. Batata da perna, é a panturrilha. Baúco, é uma pessoa louca. Bobaião, é alguém que é meio baúco, louco, fora da casinha. Pode também ser usado pra falar de alguém engraçado. Ha, aquele lá é um bobaião. Fazer um brique ou briquear, é tu negociar alguma coisa. Bruterobé, coisa feia. Camadona, Cudil ou Cudilna. Qualquer um deles pode ser usado em várias situações. Espanto, surpresa, pra uma coisa boa, pra uma coisa ruim. Cudil que mulher bonita. Cudil, mas deu ruim essa safra, olha. Camadona que sol forte. Campear, é tu procurar alguma coisa. Capanga, é uma bolsinha que bota embaixo do braço aqui, ó, pra guardar os documentos. Cariola, é carrinho de mão. Ximia, na cidade chamam de geleia. Desacorçoado, é alguém desiludido. Devereda, significa na hora. Insúcia, é algo em sociedade. Escarcel, é uma bagunça. Confusão, gritendo. Eslaque, é uma calça feminina. Esporcachon, é quando tu faz sujeira, tu faz uma lambança. Extravio, é uma bagunça, é tu revirar tudo. Fatefurbo, a mãe vivia falando isso. É quando a piazada é muito serelepe, assim. A mãe dizia, fatefurbo. Que é para quieto. Fazer rancho, é tu ir fazer as compras no supermercado. Fusarquear, é sair para fazer festa. Grústoli. Meu Deus do céu, essa aqui nós tínhamos que explicar que eu não aguentava mais gente pedindo. Uns chamam de orelha de gato, outros de cavaquinho, outros de cróstoli, outros de cróstoli. Cada um chama de um jeito. Eu falo grústoli. Hoje fiz um eito de serviço. É tu fazer bastante serviço. Inticar, é tu debochar de alguém. Brincar com alguém. Montoeira de gente, é quando tem bastante gente. Muque, é o bíceps. Níquel, é moeda. Panocha, é uma pessoa que ela é meio lenta, assim. Ela é meio mongon, sabe? Pena feito, significa alguma coisa que foi recém feita. Pialo, eu tomei um pialo. Eu tomei um tombo. Proziar, significa conversar. Razentar a roupa, significa enxaguar a roupa. Resbalão, eu tomei um resbalão. Eu escorreguei. Rinço, é sabão em pó. Soga, significa corda. Sovaco, axila, né? Essa aí é fácil demais também. Extra ponta, é um cobertor. Uns chamam de pega-pulga também. Aí uns falam que é as mais fininhas. Ah, tem um monte de definição. Estrucão, é tu apertar assim, ó. Dá um estrucão. Ou é um abraço forte. Tendel, é festa, folia. Toquinho de amarrar bode. Ah, aquele lá é um toquinho de amarrar bode. É uma pessoa baixinha, pequena. Deu um toró de água. Significa que choveu bastante. Trapel. Cara, trapel, como é que eu vou explicar trapel? É alguém que apronta, que incomoda. Coisa assim. Vou dar uma cesteada, é dormir depois do almoço. Chacoalhar, é tu balançar alguma coisa. Chispa daqui, significa sai daqui. E aí, minha gente? Lembraram de mais alguma palavra que os colonos falam? E às vezes tem gente que não entende? Então comenta aqui e compartilha esse vídeo. Um abraço, badinho. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.